Boa tarde, crianças! Tudo bem com vocês? Hoje eu vou explicar o número 9, mas antes eu quero que vocês prestem atenção nesta folha. Quais são os números que nós temos aqui nesta folha? Vamos lá? Número 1, isso mesmo, 2, 3, 4, 5, depois do 5, o 6, 7 e o 8. Esses são os números que nós já aprendemos. Agora eu vou pegar e mostrar o número 9. Quantas manchas tem aqui no corpo do dinossauro? Já contaram? Vamos contar juntos agora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este é o número 9. Nós vamos colocar o dedinho aqui em cima e fazer o número 9. Nós vamos subir, faz uma curva, fecha aqui em cima e desce. De novo, põe o dedinho aqui. Sobe, faz uma curva, fecha e desce. Agora vocês vão pegar o livro Marcha Criança de Matemática e abrir na página 117. Este é o número 9. Aqui nós temos 9 dedinhos nas mãos. Quantas crianças estão na sala? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, muito bem. Então, nós vamos fazer o número 9 com o lápis preto de lição dentro do quadro. Vamos lá? Começa aqui em cima. Nós vamos pôr o lápis aqui. Vamos subir, fazer uma curva, fechar e descer reto. Este é o número 9. Agora, nós vamos abrir na página 118. Vamos virar a página. E essa é a atividade que nós vamos fazer agora. Quantos brinquedos há em cada prateleira? Vamos nessa primeira parte aqui? Quantos brinquedos há nessa prateleira? Podem contar. Já contaram? Quem respondeu que tem 9 brinquedos, acertou. Vamos fazer o número 9 aqui dentro do quadrinho. Vamos lá. Põe o lápis aqui em cima. Sobe, faz a curva, fecha e desce reto. E aqui? Quantos brinquedos tem na prateleira? Já contaram? Então, vamos contar agora junto com a professora. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós vamos fazer o número 6 aqui dentro. Com o lápis aqui em cima, nós vamos descer, fazer uma curva e fechar. Número 6. E aqui nessa parte, quantos brinquedos há na prateleira? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, nós vamos fazer o número 7 aqui embaixo. Faz uma linha reta, desce reto. E um risco aqui no meio, um traço no meio. E aqui, quantos brinquedos nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós vamos fazer o 8 aqui dentro do quadro. Vamos lá? O lápis aqui em cima. Desce, faz uma curva. Encosta aqui embaixo. Faz outra curvinha. Sobe e fecha aqui em cima. O número 8. Essa é a nossa atividade de hoje. Até a próxima aula, crianças. Tchau!